Apareci no meio do pagode e ninguém entendeu nada Camisa do Nirvana, tênis velho e uma calça desrasgada Notei no seu olhar aquele ato de julgamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do Revela já tava perdendo Beijei, o beijo foi bom, né? Ficou molinha, derreteu, até pegou na mão Do diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada O beijo foi bom, né? Ficou molinha, derreteu, até pegou na mão Ficou molinha, derreteu, até pegou na mão